Olá, você está no canal Virou Notícia Oficial, o meu nome é Cristiane Rosa. Luto no Aras, Eduardo Costa chora a perda de seu cavalo milionário. Neste vídeo, trazemos a triste notícia sobre a morte do cavalo Baruque, avaliado em 7 milhões de reais, do cantor sertanejo Eduardo Costa. O artista, conhecido por sucessos como Me Ajuda a Te Esquecer, expressou sua profunda tristeza ao compartilhar a partida de seu amado animal no Instagram. Eduardo revela que recusou uma oferta milionária de 7 milhões de reais por Baruque em uma ocasião anterior, demonstrando o vínculo especial que tinha com o garanhão da raça manga larga Machador. Além disso, o cantor também compartilha detalhes sobre a vida de luxo no Aras Baruque, avaliado em 30 milhões de reais, onde cria cavalos e desfruta da natureza. A notícia da morte de Baruque comoveu os fãs, que enviaram mensagens de apoio ao cantor. A notícia sobre a morte do cavalo Baruque, avaliado em 7 milhões de reais, do cantor Eduardo Costa, é sem dúvida uma situação triste para o artista e seus fãs. A relação entre um criador e seus animais, especialmente quando envolve um animal tão valioso, pode ser profundamente significativa. A recusa de Eduardo Costa a uma oferta milionária anterior demonstra o valor sentimental que ele atribuía ao seu cavalo. A vida no campo e a paixão pelo mundo sertanejo são aspectos interessantes da vida de Eduardo Costa que podem atrair a atenção de seus seguidores. A perda de um animal estimado sempre é difícil, e a forma como o cantor compartilha essa experiência nas redes sociais revela um lado mais pessoal e humano. Desejamos força e conforto a Eduardo Costa neste momento de luto pelo seu querido cavalo Baruque. Desejamos força e conforto a Eduardo Costa.